Capítulo 6 O trabalho do sonho Os meios de representação nos sonhos No processo de transformar os pensamentos latentes no conteúdo manifesto de um sonho, vimos dois fatores em ação, a condensação e o deslocamento do sonho. À medida que prosseguirmos em nossa investigação encontraremos, além destes, dois outros determinantes que exercem indubitável influência na escolha do material que terá acesso ao sonho. Primeiramente, porém, mesmo com risco de parecer que estou interrompendo nosso progresso, gostaria de dar uma olhadela preliminar nos processos envolvidos na efetivação da interpretação de um sonho. Não posso disfarçar de mim mesmo que a maneira mais fácil de tornar claros esses processos de defender sua fidedignidade das críticas seria tomar como amostra algum sonho específico, proceder à sua interpretação. Como fiz com o sonho da injeção de Irma em meu segundo capítulo, e, em seguida, reunir os pensamentos oníricos descobertos e reconstruir, a partir deles, o processo por que o sonho foi formado. Em outras palavras, completar a análise de um sonho por meio de uma síntese do sonho. De fato, executei essa tarefa, para minha própria orientação, com diversas amostras, mas não posso reproduzi-las aqui, já que estou proibido de fazê-lo por motivos relacionados com a natureza do material psíquico em jogo. Motivos que são de muitas espécies e que serão aceitos como válidos por qualquer pessoa sensata. Tais considerações interferiram menos na análise dos sonhos, uma vez que uma análise poderia ser incompleta e, não obstante, conservar seu valor, muito embora penetrasse apenas um pouco na trama do sonho. No caso da síntese de um sonho, porém, não vejo como pode ela ser convincente a menos que seja completa. Eu só poderia dar uma síntese completa de sonhos de pessoas desconhecidas do público leitor. Visto, contudo, que essa condição é preenchida apenas por meus pacientes, que são neuróticos, devo adiar essa parte de minha exposição do assunto até que possa, em outro volume, conduzir a elucidação psicológica das neuroses até um ponto em que ela possa estabelecer contato com nosso tópico atual. Minhas tentativas de estruturar sonhos por síntese a partir dos pensamentos do sonho ensinaram-me que o material que emerge no curso da interpretação não é todo do mesmo valor. Parte dele é composta dos pensamentos oníricos essenciais, ou seja, aqueles que substituem completamente o sonho, e que, se não houvesse censura dos sonhos, seriam suficientes em si mesmos para substituí-lo. A outra parte do material deve ser em geral considerada de menor importância. Tampouco é possível sustentar o ponto de vista de que todos os pensamentos desse segundo tipo tenham tido uma participação na formação do sonho. Pelo contrário, pode haver entre eles associações que se relacionem com acontecimentos ocorridos depois do sonho, entre os momentos do sonho e da interpretação. Essa parte do material inclui todas as vias de ligação que levaram do conteúdo manifesto do sonho aos pensamentos latentes do sonho, bem como as associações intermediárias e de ligação por meio das quais, no decorrer do processo de interpretação, chegamos a descobrir essas vias de ligação. Estamos interessados, aqui, apenas nos pensamentos oníricos essenciais. Esses geralmente emergem como um complexo de ideias e lembranças da mais intricada estrutura possível, com todos os atributos das cadeias de ideias que nos são familiares na vida de vigília. Não raro, são cadeias de ideias que partem de mais de um centro, embora tendo pontos de contato. Cada cadeia de ideias é quase invariavelmente acompanhada por sua contrapartida contraditória, vinculada a ela por associação antitética. As diferentes porções dessa complicada estrutura mantém, é claro, as mais diversificadas relações lógicas entre si. Podem representar o primeiro e o segundo planos, digressões e ilustrações, condições, sequências de provas e contra-argumentações. Quando a massa inteira desses pensamentos do sonho é submetida à pressão do trabalho do sonho, e quando seus elementos são revolvidos, transformados em fragmentos e aglutinados, quase como uma massa de gelo, surge a questão do que acontece e as conexões lógicas que até então formaram sua estrutura. Que representação fornecem os sonhos para si, por quê, como, embora, ou ou, e todas as outras conjunções sem as quais não podemos compreender as frases ou os enunciados? No primeiro momento, nossa resposta deve ser que os sonhos não têm a seu dispor meios de representar essas relações lógicas entre os pensamentos do sonho. Em sua maioria, os sonhos desprezam todas essas conjunções, e é só o conteúdo substantivo dos pensamentos do sonho que eles dominam e manipulam. A restauração dos vínculos que o trabalho do sonho destruiu é uma tarefa que tem de ser executada pelo processo interpretativo. A incapacidade dos sonhos de expressarem essas coisas deve estar na natureza do material psíquico de que se compõem os sonhos. As artes plásticas da pintura e da escultura vivem, a rigor, sob uma limitação semelhante, quando comparadas à poesia que pôde valer-se da fala. E aqui, mais uma vez, a razão de sua incapacidade está na natureza do material que essas duas formas de arte manipulam em seu esforço de expressar alguma coisa. Antes que a pintura se familiarizasse com as leis de expressão pelas quais se rege, ela fez tentativas de superar essa desvantagem. Nas pinturas antigas, pequenas etiquetas eram penduradas na boca das pessoas representadas, contendo, em caracteres escritos, os enunciados que o pintor perdia a esperança de representar pictoricamente. Neste ponto, talvez se levante uma objeção contra a ideia de que os sonhos são incapazes de representar relações lógicas. Pois existem sonhos em que ocorrem as mais complicadas operações intelectuais, em que as afirmações são contrariadas ou confirmadas, ridicularizadas ou comparadas, tal como acontece ao pensamento de vigília. Aqui, porém, mais uma vez as aparências enganam. Se nos aprofundarmos na interpretação de sonhos como esses, verificaremos que a totalidade disso faz parte do material dos pensamentos do sonho e não é uma representação do trabalho intelectual realizado durante o próprio sonho. O que é reproduzido pelo aparente pensamentono sonho é o tema dos pensamentos do sonho e não as relações mútuas entre eles, cuja acerção constitui o pensamento. Exporei alguns exemplos disso. Mas o ponto mais fácil de estabelecer a esse respeito é que todas as frases orais que ocorrem nos sonhos e são especificamente descritas como tais constituem reproduções não modificadas ou ligeiramente modificadas de enunciados que também se encontram entre as lembranças do material dos pensamentos do sonho. Esse tipo de enunciado muitas vezes não passa de uma alusão a algum acontecimento incluído entre os pensamentos do sonho, e o sentido do sonho pode ser totalmente diferente. Não obstante, não negarei que uma atividade crítica de pensamento, que não é uma simples repetição do material dos pensamentos do sonho, tem efetivamente uma participação na formação dos sonhos. Terei de elucidar o papel desempenhado por esse fator no fim desse exame. Ficará evidente, então, que essa atividade de pensamento não é produzida pelos pensamentos do sonho, mas pelo próprio sonho, depois de, em, num certo sentido, já ter sido concluído. Provisoriamente, portanto, é possível dizer que as relações lógicas entre os pensamentos oníricos não recebem nenhuma representação isolada nos sonhos. Por exemplo, quando ocorre uma contradição no sonho, ou ela é uma contradição do próprio sonho ou uma contradição horunda do tema de um dos pensamentos do sonho. Uma contradição num sonho só pode corresponder a uma contradição entre os pensamentos do sonho de maneira extremamente indireta. Mas, assim como a arte da pintura finalmente encontrou um modo de expressar por outros meios que não as etiquetas balançantes, pelo menos a intenção das palavras dos personagens representados, afeição, ameaças, advertências e assim por diante, há também um meio possível pelo qual os sonhos podem levar em conta algumas das relações lógicas entre seus pensamentos oníricos, efetuando uma modificação apropriada no método de representação característico dos sonhos. A experiência demonstra que os diferentes sonhos variam muito nesse aspecto. Enquanto alguns sonhos desprezam completamente a sequência lógica de seu material, outros tentam dar uma indicação tão completa quanto possível dela. Ao fazê-lo, os sonhos se afastam hora mais, hora menos amplamente do texto de que dispõem para manipular. Aliás, os sonhos variam de forma semelhante em seu tratamento da sequência cronológica dos pensamentos do sonho, caso tal sequência tenha se estabelecido no inconsciente. Que meios possui o trabalho do sonho para indicar nos pensamentos oníricos essas relações que são tão difíceis de representar? Tentarei enumerá-las uma a uma. Em primeiro lugar, os sonhos levam em conta, de maneira geral, a ligação que inegavelmente existe entre todas as partes dos pensamentos do sonho, combinando todo o material numa única situação ou acontecimento. Eles reproduzem a ligação lógica pela simultaneidade no tempo. Nesse aspecto, agem como o pintor que, num quadro da escola de Atenas ou do Parnaso, representa num único grupo todos os filósofos ou todos os poetas. É verdade que, de fato, eles nunca se reuniram num único salão ou num único cume de montanha, mas certamente formam um grupo no sentido conceitual. Os sonhos levam esse método de reprodução aos menores detalhes. Sempre que nos mostram dois elementos muito próximos, isso garante que existe alguma ligação especialmente estreita entre o que corresponde a eles dos pensamentos do sonho. Da mesma forma, em nosso sistema de escrita, A B significa que as duas letras devem ser pronunciadas numa única sílaba. Quando se deixa uma lacuna entre o A e o B, isso significa que o A é a última letra de uma palavra e o B, a primeira da seguinte. Do mesmo modo, as colocações nos sonhos não consistem em partes fortuitas e desconexas do material onírico, mas em partes que são mais ou menos estreitamente ligadas também nos pensamentos do sonho. Para representar relações causais, os sonhos possuem dois procedimentos que são, em essência, os mesmos. Suponhamos que os pensamentos do sonho fossem do seguinte teor. Uma vez que isso foi assim e assim, tal e tal estava fadado a acontecer. Nesse caso, o método mais comum de representação seria introduzir a oração subordinada como um sonho introdutório e acrescentar a oração principal como o sonho principal. Se interpretei corretamente, a sequência temporal pode ser invertida. Mas a parte mais extensa do sonho sempre corresponde à oração principal. Uma de minhas pacientes forneceu certa vez um excelente exemplo desse modo de representar a causalidade num sonho, que mais adiante registrarei na íntegra. Consistiu um breve prelúdio e num fragmento muito difuso de sonho que se centralizou, em grau acentuado, no único tema, e poderia ser intitulado A Linguagem das Flores. O sonho introdutório foi o seguinte. Ela entrou na cozinha, onde estavam as suas duas empregadas, e repreendeu-as por não terem aprontado sua comidinha. Ao mesmo tempo, ela viu uma enorme quantidade de louça comum de cerâmica, emborcada na cozinha para escorrer. Estava amontoada em pilhas. As duas criadas foram buscar água e tiveram de entrar numa espécie de rio que chegava até bem junto da casa ou entrava no quintal. Seguiu-se então o sonho principal, que começava assim. Ela estava descendo de uma elevação sobre algumas paliçadas estranhamente construídas e se sentia contente por seu vestido não ter ficado preso nelas etc. O sonho introdutório relacionava-se com a casa dos pais da sonhadora. Sem dúvida, ela muitas vezes ouvir a mãe empregar as palavras que ocorreram no sonho. As pilhas de louças comum provinha de uma modesta loja de ferragens que estava localizada no mesmo prédio. A outra parte do sonho continha uma referência ao pai dela, que sempre corria atrás das empregadas e que acabou contraindo uma doença fatal durante uma inundação. A casa ficava perto da margem de um rio. Assim, o pensamento oculto por trás do sonho introdutório dizia o seguinte. Como nasci neste casa, em circunstâncias tão mesquinhas e deprimentes, o sonho principal tomou o mesmo pensamento e apresentou-o numa forma modificada pela realização de desejo. Sou de alta linhagem. Assim, o verdadeiro pensamento subjacente era. Como sou de linhagem tão baixa, o curso de minha vida tem sido assim e assim. A divisão de um sonho em duas partes desiguais não significa invariavelmente, até onde posso ver, que exista uma relação causal entre os pensamentos por trás das duas partes. Muitas vezes, é como se o mesmo material fosse representado nos dois sonhos a partir de diferentes pontos de vista. Isso é certamente o que acontece quando uma série de sonhos durante uma noite termina numa emissão ou num orgasmo. Uma série em que a necessidade somática encontra o caminho para uma expressão progressivamente mais clara. Ou então os dois sonhos podem ter brotado de centros separados no material onírico, e seu conteúdo pode superpor-se, de modo que o que é o centro num sonho está presente como meira sugestão no outro, e vice-versa. Todavia, em certo número de sonhos, uma divisão em um sonho preliminar mais curto e uma sequência longa significa, de fato, que há uma relação causal entre as duas partes. O outro método de representar uma relação causal adapta-se a um material menos extenso e consiste na transformação de uma imagem do sonho, seja ela de uma pessoa ou de uma coisa, em outra. A existência de uma relação causal só deve ser levada a sério se a transformação realmente ocorrer diante de nossos olhos, e não se apenas notarmos que uma coisa apareceu no lugar de outra. Afirmei que os dois métodos de representar uma relação causal eram essencialmente os mesmos. Em ambos os casos a causação é representada pela sequência temporal, num deles, por uma sequência de sonhos e, no outro, pela transformação direta de uma imagem e outra. Na grande maioria dos casos, cabe confessar, a relação causal não é, em absoluto, representada, mas se perde na confusão de elementos que inevitavelmente ocorrem no processo do sonhar. A alternativa ou, ou não pode ser expressa em sonhos, seja de que maneira for. Ambas as alternativas, costumam ser inseridas no texto do sonho, como se fossem igualmente válidas. O sonho da injeção de Irma contém um exemplo clássico disso. Seus pensamentos latentes diziam nitidamente, Não sou responsável pela persistência das dores de Irma. A responsabilidade esta ou na resistência dela a aceitar minha solução, ou nas condições sexuais desfavoráveis em que ela vive o que eu não posso alterar, ou no fato de que suas dores de modo algum são estéricas, mas de natureza orgânica. O sonho, por outro lado, preencheu todas essas possibilidades. Que eram quase mutuamente exclusivas. E não hesitou em acrescentar uma quarta solução, baseada no desejo do sonho. Após interpretar o sonho, procedia a inserção do ou, ou no contexto dos pensamentos do sonho. Quando, no entanto, ao reproduzir um sonho, seu narrador se sente inclinado a utilizar ou, ou, por exemplo, era um jardim ou uma sala de estar, o que estava presente nos pensamentos do sonho não era uma alternativa, e sim um, uma simples adição. Ou, ou é predominantemente empregado para descrever um elemento onírico que tenha uma característica de imprecisão, que, contudo, é passível de ser desfeita. Em tais casos, a norma de interpretação é, Trate as duas aparentes alternativas, como se fossem de igual validade e ligue-as por um E. Por exemplo, certa ocasião um amigo meu estava na Itália e eu ficara sem seu endereço por um tempo considerável. Tive então um sonho no qual recebia um telegrama com o endereço abaixo. Vi o impresso em azul no formulário telegráfico. A primeira palavra era vaga. Via, talvez, a segunda estava clara, ouvi-la, cecerno, ou possivelmente até casa. A segunda palavra soava como algum nome italiano e me fez lembrar as discussões que eu tivera com meu amigo sobre a questão da etimologia. Também expressava minha raiva dele por ter mantido seu endereço em segredo para mim por tanto tempo. Por outro lado, cada uma das três alternativas da primeira palavra revelou o ser, na análise, um ponto de partida independente e igualmente válido para uma cadeia de ideias. Durante a noite anterior ao funeral de meu pai, tive um sonho com um aviso, placar ou cartaz impresso, bem semelhante aos avisos, proibindo que se fume nas salas de espera das estações de trem, onde aparecia, ou pede-se que você feche os olhos, ou, pede-se que, você feche, um olho. Costumo escrever isto na forma. Pede-se que você feche os olhos, S. Cada uma dessas duas versões tinha um sentido próprio e levou numa direção diferente quando o sonho foi interpretado. Eu escolhera o ritual mais simples possível para o funeral, pois conhecia as opiniões de meu pai sobre essas cerimônias ponto mas alguns outros membros da família não simpatizavam com tal simplicidade puritana e achavam que ficaríamos desorrados aos olhos dos que comparecessem ao enterro. Daí uma das versões. Pede-se que você feche o olho, ou seja, feche os olhos ou faça vista grossa. Aqui, é particularmente fácil ver o sentido da imprecisão expressa pelo ou. Ou. O trabalho do sonho não conseguiu estabelecer um enunciado unificado para os pensamentos dos sonhos, que pudesse ao mesmo tempo ser ambíguo e, consequentemente, as duas principais linhas de pensamento começaram a divergir até no conteúdo manifesto do sonho. Em alguns casos, a dificuldade de representar uma alternativa é superada dividindo-se o sonho em duas partes de igual extensão. A maneira como os sonhos tratam a categoria dos contrários e dos contraditórios é altamente digna de nota. Ela é simplesmente desconsiderada. O não não parece existir no que diz respeito aos sonhos. Eles mostram uma preferência particular por combinar os contrários numa unidade ou por representá-los como uma só coisa. Os sonhos se sentem livres, além disso, para representar qualquer elemento por seu oposto imaginário, de modo que não há maneira de decidir, à primeira vista, se qualquer elemento que admita um contrário está presente nos pensamentos do sonho, como positivo ou negativo. Num dos sonhos registrados logo acima, cuja primeira oração já foi interpretada, a sonhadora se viu descendo sobre paliçadas, segurando um ramo florido na mão. Em conexão com essa imagem, ela pensou no anjo, segurando um buquê de lírios nos quadros da anunciação. Seu próprio nome era Maria. E nas meninas de túnicas brancas, andando nas procissões de Corpus Christi, quando as ruas são decoradas com ramos verdes. Assim, o ramo florido do sonho aludia, sem dúvida alguma, à inocência sexual. Contudo, o ramo estava coberto de flores vermelhas, cada uma delas semelhante a uma camélia. No final de sua caminhada, assim prosseguia o sonho, os botões em flor já estavam bem murchados. Seguiram-se então algumas alusões inconfundíveis à menstruação. Por conseguinte, o mesmo ramo que era carregado como um lírio e como que por uma menina inocente era, ao mesmo tempo, uma alusão a Damiaux Camélias, que, como sabemos, costumava usar uma camélia branca, salvo durante suas regras, quando usava uma vermelha. O mesmo ramo em flor. Os botões da donzela no poema de Goethe deromolero em Virat, representava tanto a inocência sexual como o seu contrário. E o mesmo sonho que expressava sua alegria por ter conseguido passar pela vida imaculadamente, apresentava vislumbres, em certos pontos. Por exemplo, no emorchecimento dos botões em flor. Da cadeia de ideias contrárias. De ela ter sido culpada de vários pecados contra a pureza sexual. Em sua infância, quer dizer. Ao analisar o sonho, foi possível distinguir claramente as duas cadeias de ideias das quais a consoladora parecia ser a mais superficial, e a autorreprovadora, a mais profunda. Cadeias de ideias que eram diametralmente opostas uma a outra, mas cujos elementos semelhantes, embora contrários, foram representados pelos mesmos elementos no sonho manifesto. Uma e apenas uma dessas relações lógicas é extremamente favorecida pelo mecanismo da formação do sonho, a saber, a relação de semelhança, consonância ou aproximação, a relação de tal como. Essa relação, diversamente de qualquer outra, é possível de ser representada nos sonhos de múltiplas maneiras. Os paralelos ou exemplos de tal como inerentes ao material dos pensamentos do sonho constituem as primeiras fundações para a construção de um sonho, e uma parte nada insignificante do trabalho do sonho consiste em criar novos paralelos onde os que já estão presentes não conseguem penetrar no sonho em virtude da censura imposta pela resistência. A representação da relação de semelhança é auxiliada pela tendência do trabalho do sonho à condensação. A semelhança, a consonância, a posse de atributos comuns, tudo isso é representado nos sonhos pela unificação, que pode já estar presente no material dos pensamentos do sonho ou pode ser novamente construída. A primeira dessas possibilidades pode ser descrita como identificação, e a segunda, como composição. A identificação é empregada quando se trata de pessoas. A composição, quando as coisas são material da unificação. Não obstante, a composição também pode aplicar-se às pessoas. As localidades são frequentemente tratadas como pessoas. Na identificação, apenas uma das pessoas ligadas por um elemento comum consegue ser representada no conteúdo manifesto do sonho, enquanto a segunda ou as demais pessoas parecem ser suprimidas dele. Mas essa figura encobridora única aparece no sonho em todas as relações e situações que se aplicam quer a ela, quer as figuras que ela encobre. Na composição, quando esta se estende às pessoas, a imagem onírica contém traços que são peculiares a uma ou outra das pessoas em causa, mas não comuns a elas. De modo que a combinação desses traços leva ao aparecimento de uma nova unidade, uma figura composta. O processo efetivo de composição pode ser realizado de várias maneiras. Por um lado, a figura onírica pode ter o nome de uma das pessoas que com ela se relacionam, em cujo caso simplesmente sabemos diretamente, de maneira análoga a nosso conhecimento de vigília, que esta ou aquela pessoa é visada, enquanto seus traços visuais podem pertencer a outra pessoa. Ou, por outro lado, a própria imagem onírica pode ser composta de traços visuais pertencentes, na realidade, em parte a uma pessoa e em parte a outra. Ou, ainda, a participação da segunda pessoa na imagem onírica pode estar não em seus traços visuais, mas nos gestos que atribuímos a ela, nas palavras que a fazemos pronunciar, ou na situação em que a colocamos. Nesse último caso, a distinção entre a identificação e a construção de uma figura composta começa a perder sua nitidez. Mas é também possível que a formação de uma figura composta dessa natureza seja mal sucedida. Quando isso ocorre, a cena no sonho é atribuída a uma das pessoas em causa, enquanto a outra. E, em geral, a mais importante, aparece como uma figura concomitante, sem qualquer outra função. O sonhador pode descrever essa posição numa frase como Minha mãe também estava lá. Um elemento dessa espécie no conteúdo do sonho pode ser comparado aos determinantes empregados na escrita hieroglífica, que não visam a ser pronunciados, servindo meramente para elucidar outros sinais. O elemento comum que justifica, ou, antes, causa a combinação das duas pessoas pode ser representado no sonho ou omitido dele. Em geral, a identificação ou construção de uma pessoa composta se dá exatamente para fins de evitar a representação do elemento comum. Em vez de dizer, A tem sentimentos hostis para comigo, e o mesmo ocorre com B, formo uma figura composta por A e B no sonho, ou imagino-a executando um ato de alguma outra natureza, que é característico de B. A figura homírica assim construída aparece no sonho num contexto inteiramente novo, e o fato de ela representar tanto A como B justifica a minha inserção no ponto apropriado do sonho do elemento que é comum a ambos, a saber, uma atitude hostil para comigo. Muitas vezes, é possível chegar dessa maneira a um volume notável de condensação no conteúdo de um sonho. Poupume a necessidade de fornecer uma representação direta de circunstâncias muito complicadas relativas a uma dada pessoa, se puder encontrar outra pessoa a quem alguma dessas circunstâncias se aplique igualmente. É também fácil ver o quanto esse método de representação por meio da identificação pode servir bem para se fugir à censura causada pela resistência, que impõe condições tão severas ao trabalho do sonho. Aquilo a que a censura faz objeção pode estar precisamente em certas representações que, no material dos pensamentos do sonho, estão ligadas a uma pessoa específica. Assim, passo a procurar uma segunda pessoa que também esteja ligada ao material objetável, mas apenas a uma parte dele. O contato entre as duas pessoas nesse aspecto censurável justifica então minha construção de uma figura composta caracterizada por traços irrelevantes orundos de ambas. Essa figura, obtida por identificação ou por composição, fica então admissível ao conteúdo do sonho, sem censura, e assim, utilizando a condensação do sonho, atendi as reivindicações da censura onírica. Quando um elemento comum entre duas pessoas é representado num sonho, isso costuma ser uma sugestão para que procuremos outro elemento comum oculto cuja representação tenha sido impossibilitada pela censura. Fez-se deslocamento no tocante ao elemento comum para, por assim dizer, facilitar sua representação. O fato de a figura composta aparecer no sonho com o elemento comum irrelevante leva-nos a concluir que outro elemento comum, longe de ser indiferente, está presente nos pensamentos do sonho. Portanto, a identificação ou a produção de figuras composta serve a várias finalidades nos sonhos. Em primeiro lugar, para representar um elemento comum a duas pessoas, em segundo, para representar um elemento comum deslocado, e, em terceiro, também para expressar um elemento comum meramente imaginário. Visto que desejar que duas pessoas tivessem um elemento comum muitas vezes coincide com a troca de uma pela outra, esta segunda relação também se expressa nos sonhos por meio da identificação. No sonho da injeção de Irma, eu desejava trocá-la por outra paciente, ou seja, desejava que a outra mulher pudesse ser minha paciente, tal como Irma. O sonho levou esse desejo em conta, mostrando-me uma pessoa que se chamava Irma, mas que era examinada numa posição em que eu só havia tido oportunidade de ver a outra mulher. No sonho com meu tio, uma troca dessa natureza tornou-se o ponto central. Eu me identifiquei com o ministro, não tratando nem julgando meus colegas melhor do que ele o fez. É minha experiência, e uma experiência para a qual não encontrei nenhuma exceção, que é todo sonho versa sobre o próprio sonhador. Os sonhos são inteiramente egoístas. Sempre que meu próprio ego não aparece no conteúdo do sonho, mas somente alguma pessoa estranha, posso presumir com segurança que meu próprio ego está oculto, por identificação, por trás dessa outra pessoa. Posso inserir meu ego no contexto. Em outras ocasiões, quando meu próprio ego de fato aparece no sonho, a situação em que isso ocorre pode ensinar-me que alguma outra pessoa já as oculta, por identificação, por trás de meu ego. Nesse caso, o sonho me alertar é a transferir para mim mesmo, ao interpretá-lo, o elemento comum oculto ligado a essa outra pessoa. Há também sonhos em que meu ego aparece juntamente com outras pessoas que, uma vez desfeita a identificação, revelam-se mais uma vez como o meu ego. Essas identificações, então, me possibilitariam pôr em contato com meu ego certas representações cuja aceitação fora proibida pela censura. Assim, meu ego pode ser representado num sonho várias vezes, ora diretamente, ora por meio da identificação com pessoas estranhas. Por meio de várias dessas identificações, torna-se possível condensar um volume extraordinário de material do pensamento. O fato de o ego do próprio sonhador aparecer num sonho várias vezes, ou de várias formas, não é, no fundo, mais marcante do que o fato de o ego estar contido num pensamento consciente várias vezes, ou em diferentes lugares ou contextos. Por exemplo, na frase quando eu penso em como eu fui uma criança sadia. As identificações no caso de nomes próprios de localidades se desfazem ainda mais facilmente do que no caso de pessoas, já que aqui não há interferência por parte do ego, que ocupa um lugar tão dominante nos sonhos. No de meus sonhos sobre Roma, o lugar em que me encontrava chamava-se Roma, mas eu ficava atônito com a quantidade de cartazes em alemão na esquina de uma rua. Esse segundo ponto era uma realização de desejo, que imediatamente me fez pensar em Praga, e o próprio desejo talvez datasse de uma fase nacionalista alemã pela qual passei durante minha juventude, mas que depois superei. Na ocasião em que tive o sonho, havia uma perspectiva de eu encontrar meu amigo em Praga, de modo que a identificação de Roma e Praga pode ser explicada como um elemento desejante comum. Eu preferiria encontrar meu amigo em Roma e gostaria de trocar Praga por Roma para fins desse encontro. A possibilidade de criar estruturas compostas destaca-se como a mais importante entre as características que tantas vezes emprestam aos sonhos uma aparência fantástica, pois introduz no conteúdo dos sonhos elementos que nunca poderiam ter sido objetos de percepção real. O processo psíquico de construir imagens compostas nos sonhos é, evidentemente, o mesmo de quando imaginamos ou retratamos um centauro ou um dragão na vida de vigília. A única diferença é que a que determina a produção da figura imaginária na vida de vigília é a impressão que a própria nova estrutura pretende causar, ao passo que a formação da estrutura composta no sonho é determinada por um fator estranho à sua forma real, a saber, o elemento comum nos pensamentos do sonho. As estruturas compostas nos sonhos podem ser formadas de uma grande variedade de maneiras. O mais ingênuo desses procedimentos representa meramente os atributos de uma coisa, acompanhados pelo conhecimento de que também pertencem a uma outra coisa. Uma técnica mais elaborada combina os traços de ambos os objetos numa nova imagem, e, ao proceder assim, utiliza com habilidade quaisquer semelhanças que os dois objetos acaso possuam na realidade. A nova estrutura pode aparecer inteiramente absurda ou causar-nos a impressão de um sucesso imaginativo, conforme o material e a habilidade com que seja aglutinada. Quando os objetos a serem condensados numa só unidade são por demais incongruentes, o trabalho do sonho muitas vezes se contenta em criar uma estrutura composta com um núcleo relativamente distinto, acompanhando por diversos traços menos distintos. Nesse caso, é possível dizer que o processo de unificação numa imagem única falhou. As duas representações se superpõem e produzem algo da ordem de uma competição entre as duas imagens visuais. Poder-se-ia chegar a representações semelhantes no desenho, caso se tentasse ilustrar o modo pelo qual um conceito geral é formado a partir de várias imagens perceptivas isoladas. Os sonhos são, na verdade, uma massa dessas estruturas compostas. Forneci alguns exemplos delas em sonhos que já analisei, e acrescentarei agora mais alguns. No sonho relatado mais adiante, em, também anteriormente, em, que descreve o curso da vida da paciente na linguagem das flores, o ego do sonho segurava na mão um ramo de botões de flores que, como vimos, representava tanto a inocência como a pecaminosidade sexual. O ramo, graças à maneira como as flores estavam colocadas nele, também fez a sonhadora lembrar-se de flor de cerejeira. As próprias flores, consideradas individualmente, eram camélias, e, além disso, a impressão geral era de um crescimento exótico. O fator comum entre os elementos dessa estrutura composta foi indicado pelos pensamentos do sonho. O ramo florido era composto de alusões a presentes que lhe tinham sido oferecidos com o propósito de conquistar, ou tentar conquistar, seu favores. Assim, tinham lhe dado cerejas na infância e, em época posterior da vida, uma planta de camélias. Já exótico era uma alusão a um naturalista muito viajado que tentara conquistar suas boas graças com o desenho de uma flor. Outra de minhas pacientes produziu, num de seus sonhos, algo intermediário entre uma cabine de banho à beira-mar, um quartinho externo no campo e um sótão numa casa urbana. Os dois primeiros elementos têm em comum uma ligação com pessoas no asia e em desalinho, e sua combinação com o terceiro elemento leva à conclusão de que, em sua infância, um sótão também fora uma cena de desnudamento. Outro sonhador produziu uma localidade composta a partir de dois lugares onde se fazem tratamentos, sendo um deles meu consultório e o outro, o local de entretenimento onde ele travara conhecimento com sua mulher. Uma moça sonhou, depois de seu irmão mais velho ter lhe prometido um banquete de caviar, que as pernas desse mesmo irmão estavam inteiramente cobertas de grãos negros de caviar. O elemento de contágio No sentido moral, e a lembrança de uma erupção em sua infância, que lhe cobrira inteiramente as pernas de manchas vermelhas, em vez de negras, tinham se combinado com os grãos de caviar num conceito novo, a saber, o conceito o que ela pegara de seu irmão. Nesse sonho, como em outros, as partes do corpo humano foram tratadas como objetos. Num sonho registrado por Ferenczi, ocorreu uma imagem composta que era formada da figura de um médico e de um cavalo e estava também vestida de camisão de dormir. O elemento comum a esses três componentes foi alcançado na análise depois de a paciente reconhecer que o camisão de dormir era uma alusão a seu pai numa cena da infância. Em todos os três casos, a questão era um objeto de sua curiosidade sexual. Quando criança, ela fora muitas vezes levada por sua babá a um áreas militar onde teve amplas oportunidades de satisfazer o que, na época, era sua curiosidade ainda não inibida. Afirmei anteriormente que os sonhos não têm meio de expressar a relação de uma contradição, um contrário ou um não. Passarei agora a fazer uma primeira negação dessa assertiva. Uma classe de casos que podem ser reunidos sob o título de contrários é, como já vimos, simplesmente representada por identificação, ou seja, casos em que a ideia de uma troca ou substituição pode ser posta em ligação com o contraste. Apresentei vários exemplos disso. Outra classe de contrários nos pensamentos do sonho, que se enquadram numa categoria que pode ser descrita como pelo contrário ou justamente o inverso, penetra nos sonhos da seguinte maneira notável, que quase merece ser descrita como um xiste. O justamente o inverso não é representado, em si mesmo, no conteúdo do sonho, mas revela sua presença no material pelo fato de uma parte do conteúdo onírico, que já foi construída e por acaso, por algum outro motivo, e adjacente, ser, digamos como que numa reconsideração, virada no outro sentido. O processo é mais fácil de ilustrar do que de descrever. No interessante sonho do em cima e embaixo, a representação da subida no sonho foi o inverso do que era em seu protótipo nos pensamentos do sonho, ou seja, na cena introdutória de Safo, de Daudet. No sonho, a subida era difícil no começo, porém mais fácil depois, enquanto que, na cena de Daudet, era fácil no início, porém cada vez mais difícil depois. Além disso, o lá em cima e o lá embaixo na relação entre o sonhador e seu irmão foram representados de maneira invertida no sonho. Isso apontou para a presença de uma relação invertida ou contrária entre duas partes do material dos pensamentos do sonho, e fomos encontrá-la na fantasia infantil do sonhador de ser carregado por sua ama de leite, que era o contrário da situação do romance, onde o herói estava carregando sua amante. Do mesmo modo, em meu sonho do ataque de Goethe a Iremi, existe um justamente o inverso semelhante, que tem de ser posto em ordem antes que o sonho possa ser interpretado com êxito. No sonho, Goethe fazia um ataque a um jovem, Eremi. Na situação real contida nos pensamentos do sonho, um homem importante, meu amigo, fora atacado por um jovem escritor desconhecido. No sonho, fiz o cálculo baseando-me na data da morte de Goethe. Na realidade, o cálculo fora feito a partir do ano de nascimento do paciente paralítico. O pensamento que se revelou decisivo nos pensamentos do sonho foi uma contradição da ideia de que Goethe deveria ser tratado como se fosse um lunático. Justamente o inverso, disse o sonho. Se você não compreende o livro, é você que é um débil mental, e não o autor. Penso, além disso, que todos esses sonhos de virar as coisas ao contrário incluem uma referência às implicações desdenhosas da ideia de voltar às costas a alguma coisa. É relevante observar, além disso, o quanto é frequente a inversão empregada precisamente nos sonhos horundos de impulsos homossexuais recalcados. Aliás, a inversão, ou transformação de uma coisa em seu oposto, é um dos meios de representação mais favorecidos pelo trabalho do sonho, e é passível de utilização nos sentidos mais diversos. Ela serve, em primeiro lugar, para dar expressão à realização de um desejo em referência a algum elemento específico dos pensamentos do sonho. Ah, se ao menos tivesse sido ao contrário. Esta é muitas vezes a melhor maneira de expressar a reação do ego a um fragmento desagradável da memória. Além disso, a inversão tem uma utilidade muito especial como auxílio à censura, pois produz uma massa de distorção do material a ser representado, e isto tem um efeito positivamente paralisante, para começar, sobre qualquer tentativa de compreender o sonho. Por essa razão, quando um sonho se recusa obstinadamente a revelar seu sentido, sempre vale a pena ver o efeito de inverter em particular alguns elementos de seu conteúdo manifesto, depois do que toda a situação, com frequência, torna-se logo evidente. E, independentemente da inversão do assunto, a inversão cronológica não deve ser negligenciada. Uma técnica bastante comum da distorção do sonho consiste em representar o resultado de um acontecimento ou a conclusão de uma cadeia de ideias no início de um sonho, e em colocar em seu final as premissas em que se basearam a conclusão ou as causas que levaram ao acontecimento. Quem quer que deixe de ter em mente esse método técnico adotado pela distorção onírica, ficará inteiramente perdido quando se deparar com a tarefa de interpretar um sonho. Em alguns casos, de fato, só é possível chegar ao sentido de um sonho de se ter efetuado um bom número de inversões de seu conteúdo sob vários aspectos. Por exemplo, no caso de um jovem neurótico obsessivo, ocultava-se por trás de um de seus sonhos a lembrança de um desejo de morte que datava de sua infância e era dirigido contra seu pai, a quem ele temera. Eis aqui o texto do sonho. Seu pai o repreende-a por voltar para casa tão tarde. O contexto em que o sonho ocorreu no tratamento psicanalítico e as associações do paciente mostraram, contudo, que as palavras originais deviam ter sido que ele estava com raiva do pai e que, em sua opinião, o pai sempre voltava para casa cedo demais. Ou seja, muito antes do tempo. Ele teria preferido que o pai não voltasse para casa em absoluto, e isso era a mesma coisa que um desejo de morte contra o pai. E isso porque, quando muito pequeno, no decorrer da ausência temporária do pai, ele fora culpado de um ato de agressão sexual contra alguém, e, como punição, fora ameaçado com estas palavras. Espere só até seu pai voltar. Se desejarmos levar mais avante nosso estudo das relações entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho, o melhor plano será tomar os próprios sonhos como nosso ponto de partida e considerar o que certas características formais do método de representação nos sonhos significam ou em relação aos pensamentos subjacentes a elas. As mais destacadas dentre essas características formais, que não podem deixar de nos impressionar nos sonhos, são as diferenças de intensidade sensorial entre imagens oníricas específicas e as diferenças na nitidez de certas partes dos sonhos ou de sonhos inteiros quando comparados entre si. As diferenças de intensidade entre imagens oníricas específicas abrangem toda a gama que se estende desde uma nitidez de definição que nos sentimos inclinados, sem dúvida e justificamente, a considerar como maior do que a da realidade, e um irritante caráter vago que declaramos ser característico dos sonhos, porque não é inteiramente comparável a nenhum grau de indistinção que jamais percebemos nos objetos reais. Além disso, em geral descrevemos uma impressão que tenhamos de um objeto indistinto num sonho como fugaz, enquanto sentimos que as imagens oníricas que são mais nítidas foram percebidas por uma extensão considerável de tempo. Surge então a questão de investigar, no material dos pensamentos do sonho, o que é que determina essas diferenças na nitidez das partes específicas do conteúdo de um sonho? Devemos começar por contrariar certas expectativas que quase inevitavelmente se apresentam. Como o material de um sonho pode incluir sensações reais experimentadas durante o sono, é provável que se presuma que estas, ou os elementos do sonho delas oriundos, recebem destaque no conteúdo do sonho, aparecendo com intensidade especial. Ou, de forma inversa, que o que quer que seja muito especialmente nítido no sonho pode ser rastreado até sensações reais durante o sono. Em minha experiência, porém, isso nunca foi confirmado. Não se constata que os elementos de um sonho derivados de impressões reais no decorrer do sono, ou seja, de estímulos nervosos, se distinguam, por sua nitidez, de outros elementos que surjam de lembranças. O fator da realidade não tem importância alguma na determinação da intensidade das imagens oníricas. Do mesmo modo, poder-se-ia esperar que a intensidade sensorial, ou seja, a nitidez, das imagens oníricas específicas, estivesse relacionada com a intensidade psíquica dos elementos nos pensamentos oníricos correspondentes a elas. Nestes últimos, a intensidade psíquica coincide com o valor psíquico. Os elementos mais intensos são também os mais importantes, os que formam o ponto central dos pensamentos do sonho. Sabemos, é verdade, que são estes precisamente os elementos que, em virtude da censura, em geral não conseguem penetrar no conteúdo do sonho. Não obstante, é bem possível que seus derivados imediatos, que os representam no sonho, tivessem um grau mais elevado de intensidade, sem por isso constituir, necessariamente, o centro do sonho. Mas também essa expectativa, é frustrada pelo estudo comparativo dos sonhos, e do material de que derivam. A intensidade dos elementos de um, não tem nenhuma relação com a intensidade dos elementos do outro. O fato é que ocorre uma completa transposição, de todos os valores psíquicos, entre o material dos pensamentos oníricos e o sonho. Muitas vezes, um derivado direto daquilo que ocupa uma posição dominante, nos pensamentos do sonho só pode ser descoberto, precisamente, em algum elemento transitório do sonho, que é muito ofuscado por imagens mais poderosas. A intensidade dos elementos de um sonho mostra ter uma outra determinação, e por dois fatores independentes. Em primeiro lugar, é fácil ver que os elementos pelos quais a realização de desejo se expressa são representados com especial intensidade. E, em segundo, a análise mostra que os elementos mais nítidos de um sonho constituem um ponto de partida das mais numerosas cadeias de ideias, que os elementos mais nítidos são também aqueles que possuem um maior número de determinantes. Não estaremos alterando o sentido dessa acerção de base empírica se a enunciarmos nestes termos. A intensidade máxima é exibida pelos elementos de um sonho em cuja formação se despenda o maior volume de condensação. Podemos esperar que eventualmente venha a ser possível expressar esse determinante o outro. Isto é, a relação com a realização de desejo, numa única fórmula. O problema de que acabo de tratar as causas da maior ou menor intensidade ou clareza de certos elementos de um sonho não deve ser confundido com outro problema que se relaciona com a clareza variável de sonhos inteiros ou de partes de sonhos. No primeiro caso, a clareza contrasta com a indeterminação, mas, no segundo, contrasta com a confusão. Não obstante, não se pode duvidar de que o aumento e a redução das qualidades nessas duas escalas correm paralelamente. Uma parte de um sonho que nos pareça clara geralmente conterá elementos intensos. Um sonho obscuro, por outro lado, é composto de elementos de pequena intensidade. Todavia, o problema apresentado pela escala que se estende desde o que é aparentemente claro até o que é obscuro e confuso é muito mais complicado do que o problema dos graus variáveis de nitidez dos elementos do sonho. Realmente, por motivos que surgirão depois, o primeiro desses problemas ainda não pode ser examinado. Em alguns casos, verificamos, para nossa surpresa, que a impressão de clareza ou indistinção fornecida por um sonho não tem absolutamente nenhuma relação com a constituição do próprio sonho, mas decorre do material dos pensamentos oníricos e é parte integrante dele. Assim, lembro-me de um sonho que me causou a impressão, quando acordei, de ser tão particularmente bem construído, impecável e claro que, ainda meio tonto de sono, pensei em introduzir uma nova categoria de sonhos que não estariam sujeitos aos mecanismos de condensação e deslocamento, mas deveriam ser descritos como fantasias durante o sono. Um exame mais atento provou que essa raridade entre os sonhos exibia em sua estrutura as mesmas lacunas e os mesmos defeitos de qualquer outro, e, por essa razão, abandonei a categoria de fantasias oníricas. O conteúdo do sonho, uma vez obtido, representou-me expondo a meu amigo uma teoria difícil e a muito buscada sobre a bissexualidade, e o poder de realização de desejos do sonho era responsável por considerarmos essa teoria, que, aliás, não foi fornecida no sonho, como clara e impecável. Assim, o que eu tomara por um julgamento sobre o sonho concluído era, na realidade, uma parte, e a rigor a parte essencial, do conteúdo do sonho. O trabalho do sonho tinha, nesse caso, usurpado, por assim dizer, meus primeiros pensamentos de vigília, e me transmitira como um julgamento sobre o sonho a parte do material dos pensamentos oníricos que ele não tinha conseguido representar com exatidão no sonho. Certa vez deparei com uma contrapartida exata disso no sonho de uma paciente no decorrer da análise. De início, ela se recusou inteiramente a contá-lo a mim, porque era muito indistinto e confuso finalmente, em meio a repetidos protestos de que não tinha nenhuma certeza de que seu relato fosse correto. Ela me informou que várias pessoas tinham entrado no sonho, ela própria, o marido e o pai, e que era como se ela não soubesse se seu marido era seu pai, ou quem era seu pai, ou algo dessa espécie. Esse sonho, considerado juntamente com suas associações durante a sessão analítica, mostrou, sem dúvida, que se tratava da história algo comum da criada que era obrigada a confessar que estava esperando o bebê, mas estava incerta quanto a quem era realmente o pai da criança. Logo, também nesse caso, a falta de clareza exibida pelo sonho era parte do material que a instigara, ou seja, parte desse material estava representada na forma do sonho. A forma de um sonho, ou a forma como é sonhado, é empregada, com surpreendente frequência, para representar seu tema oculto. As explicações a respeito de um sonho, ou os comentários aparentemente inocentes a seu respeito servem, muitas vezes, para disfarçar da maneira mais sutil parte do que foi sonhado, embora, de fato, traindo-a. Por exemplo, um sonhador comentou que, no dado ponto, o sonho tinha sido lavado, e a análise levou a uma lembrança infantil de ele escutar alguém se limpando depois de deficar. Ou temos aqui outro exemplo que merece ser registrado com pormenores. O rapaz teve um sonho muito claro que o fez recordar-se de algumas fantasias de sua meninice que haviam permanecido conscientes. Sonhou quer e que ele se encontrava num hotel, numa estação de veraneio. Confundiu o número de seu quarto e entrou num outro em que uma mulher madura e suas duas filhas estavam se despindo para dormir. Prosseguiu ele. Aqui existem umas lacunas no sonho. Alguma coisa está faltando. Finalmente, havia um homem no quarto que tentou me expulsar, e eu tive de entrar numa luta com ele. O sonhador fez esforços inúteis para recordar a essência e o tema da fantasia infantil a que o sonho evidentemente fazia alusão. até que, por fim, surgiu a verdade de que aquilo que ele estava procurando já se encontrava em seu poder, em seu comentário sobre a parte obscura do sonho. As lacunas eram os orifícios genitais das mulheres que estavam indo dormir, e alguma coisa está faltando descrevia o espectro principal dos órgãos genitais femininos. Quando o rapaz, ele tivera uma ardente curiosidade de ver os órgãos genitais de uma mulher e estivera inclinado a sustentar a teoria sexual infantil segundo a qual as mulheres possuem órgãos masculinos. Uma lembrança análoga de outro sonhador assumiu uma forma muito semelhante. Ele sonhou o seguinte, eu estava entrando no restaurante Volksgarten com a senhorita K, surgiu então um pedaço obscuro, uma interrupção, em seguida, vi-me no salão de um bordel, onde vi duas ou três mulheres, uma delas de combinação e calcinhas. Análise, a senhorita K era a filha de seu antigo chefe e, como ele próprio admitiu, uma irmã substituta para ele. O rapaz raramente tivera oportunidade de conversar com ela, mas, certa ocasião, tiveram uma conversa em que foi exatamente como se tivéssemos tomado consciência de nosso sexo, como se eu devesse dizer, eu sou um homem e você é uma mulher. Apenas uma vez ele estivera no restaurante em questão, com a irmã de seu cunhado, uma moça que nada significa para ele. Outra vez, fora com um grupo de três senhoras até a entrada do mesmo restaurante. Essas damas eram sua irmã, sua cunhada e a irmã do cunhado que acabamos de mencionar. Todas elas lhe eram altamente indiferentes, mas todas três se enquadravam na categoria de irmãs. raras vezes ele visitara um bordel, apenas duas ou três vezes na vida. A interpretação baseou-se no pedaço obscuro e na interrupção do sonho e propôs uma visão de que, em sua curiosidade infantil, ele havia ocasionalmente inspecionado, mesmo que só raras vezes, os órgãos genitais de uma irmã alguns anos mais nova que ele. Alguns dias depois, ele teve uma lembrança consciente do mal feito a que o sonho aludira. O conteúdo de todos os sonhos que ocorrem na mesma noite faz parte do mesmo todo. O fato de estarem divididos em várias sessões, bem como o agrupamento e número dessas sessões, tudo isso tem sentido e pode ser encarado como uma informação proveniente dos pensamentos latentes do sonho. Ao interpretar sonhos que consistam em várias sessões principais ou, em geral, sonhos que ocorram durante a mesma noite, não se deve desprezar a possibilidade de que os sonhos separados e sucessivos dessa natureza tenham o mesmo sentido e possam estar dando expressão aos mesmos impulsos em material diferente. Sendo assim, o primeiro desses sonhos homólogos a ocorrer é muitas vezes o mais distorcido e tímido, ao passo que o seguinte será mais confiante e nítido. Os sonhos do faraó na bíblia sobre as vacas e as espigas de milho, interpretados por José eram desse tipo. Eles são mais minuciosamente relatados por José do que a bíblia. Depois de narrar seu primeiro sonho, disse o rei, após ter tido essa visão, despertei de meu sono e, estando em desordem e considerando comigo mesmo o que devia ser essa aparição, adormeci novamente e vi outro sonho, mais maravilhoso que o anterior, que ainda mais me assustou e perturbou. Após ouvir o relato do sonho do rei, respondeu José, esse sonho, ó rei, embora visto sob duas formas, significa um e o mesmo fato. Em sua contribuição à psicologia do guato, Jung descreve como o sonho erótico disfarçado de uma escolar foi compreendido por suas colegas sem qualquer interpretação e como foi adicionalmente elaborado e modificado. Observa ele em relação a uma dessas histórias oníricas. A ideia final numa longa série de imagens oníricas contém precisamente aquilo que a primeira imagem da série tentara retratar. A censura mantém o complexo à distância o maior tempo possível, mediante uma sucessão de novos encobridores simbólicos, deslocamentos, disfarces inocentes etc. Scherner estava bem familiarizado com essa peculiaridade do método de representação nos sonhos e o descreve, no tocante a sua teoria dos estímulos orgânicos, como uma lei especial. Em última análise, contudo, em todas as estruturas oníricas simbólicas provenientes de estímulos nervosos específicos, a imaginação observa uma lei geral. No começo de um sonho, ela só retrata o objeto do qual provém o estímulo por meio das mais remotas e inexatas alusões, mas, no final, depois que a efusão pictórica se esgotou, ela representa cruamente o próprio estímulo, ou, conforme o caso, o órgão envolvido ou a função desse órgão, e com isso o sonho, tendo designado sua causa orgânica real, atinge seu objetivo. Otto Rank forneceu uma bela confirmação dessa lei de Scherner. Um sonho de uma moça, relatado por ele, compunha-se de dois sonhos isolados, com um intervalo entre eles, sonhados no decorrer da mesma noite, tendo o segundo terminado no orgasmo. Foi possível efetuar uma interpretação pormenorizada desse segundo sonho, mesmo sem muitas contribuições da sonhadora, e o número de ligações entre os conteúdos dos dois sonhos possibilitou ver que o primeiro sonho representa, de maneira mais tímida, a mesma coisa que o segundo. De modo que este, o sonho com orgasmo, contribuiu para a completa explicação do primeiro. Rank baseia acertadamente nesse exemplo um exame da importância geral dos sonhos com orgasmo ou emissão para a teoria do sonhar. Não obstante, em minha experiência, só raramente ficamos em condições de interpretar a clareza ou confusão de um sonho pela presença de certeza ou dúvida em seu material. Posteriormente, terei de revelar um fator na formação dos sonhos que ainda não mencionei que exerce a influência determinante sobre a escala dessas qualidades em qualquer sonho específico. Por vezes, num sonho em que a mesma situação e cenário persistem por algum tempo, ocorre uma interrupção que é descrita com estas palavras. Aí foi como se, ao mesmo tempo, fosse outro lugar, e lá aconteceu tal e tal coisa. Após algum tempo, o fio da meada principal do sonho pode ser retomado e aquilo que o interrompeu revela ser uma oração subordinada no material onírico, um pensamento interpolado. Uma oração condicional nos pensamentos do sonho é representada neste último por simultaneidade, se transforma-se em quando. Qual é o sentido da sensação de movimento inibido que tão comumente aparece nos sonhos e que se aproxima tanto da angústia? O sujeito tenta mover-se para a frente, mas se descobre colado ao chão, ou tenta alcançar algo, mas é retido por uma série de obstáculos. Um trem está prestes a partir, mas fica-se impossibilitado de apanhá-lo. O sujeito ergue a mão para revidar um insulto, mas verifica que ela está impotente. E assim por diante. Já deparamos com essa sensação nos sonhos de exibição, mas ainda não fizemos nenhuma tentativa séria de interpretá-la. Uma resposta fácil, mas insuficiente, seria dizer que a paralisia motora prevalece no sono e que dela tomamos conhecimento na sensação que estamos examinando. Mas pode-se perguntar por que, nesse caso, não estamos perpetuamente sonhando com esses movimentos inibidos. E é razoável supor que essa sensação, embora possa ser evocada a qualquer momento durante o sono, sirva para facilitar algum tipo específico de representação, sendo despertada apenas quando o material dos pensamentos do sonho precisa ser representado dessa maneira. Esse não poder fazer nada nem sempre aparece nos sonhos como uma sensação, mas é às vezes, simplesmente, parte do conteúdo do sonho. Um caso dessa natureza me parece particularmente apto a lançar luz sobre o sentido desse aspecto do sonhar. eis aqui uma versão abreviada de um sonho em que, aparentemente, fui acusado de desonestidade. O local era uma mescla de um sanatório particular e de várias outras instituições. Um criado apareceu para me convocar para um exame. Eu sabia, no sonho, que algo estava desaparecido e que o exame se devia a uma suspeita de que eu me apropriara do artigo desaparecido. A análise demonstrou que o exame devia ser entendido em dois sentidos e incluía um exame médico. Ciente de minha inocência e do fato de que eu ocupava o posto de consultor no estabelecimento, acompanhei o criado tranquilamente. A porta, fomos recebidos por outro criado que disse, apontando para mim, por que você o trouxe? Ele é uma pessoa respeitável. Entrei então, desacompanhado, num grande saguão onde havia máquinas que me lembraram um inferno com seus instrumentos de tortura diabólicos. Estendido num aparelho vi um de meus colegas que tinha todos os motivos para reparar em mim, mas ele não prestou nenhuma atenção. Disseram-me então que eu podia ir. Mas não consegui encontrar meu chapéu e, afinal, não pude ir. A realização de desejo do sonho estava, evidentemente, em eu ser reconhecido como um homem honesto e informado de que podia ir embora. Devia haver, portanto, toda sorte de material nos pensamentos do sonho contendo uma contradição disso. o fato de eu poder ir embora era um sinal de minha absolvição. Por conseguinte, se aconteceu algo no final do sonho que me impediu de ir, parece plausível supor que o material suprimido que continha a contradição se estivesse fazendo sentir naquele ponto. O fato de eu não conseguir encontrar meu chapéu significava, portanto, afinal de contas, o senhor não é um homem honesto. assim, o não poder fazer alguma coisa nesse sonho foi uma forma de expressar uma contradição, um não, de modo que minha declaração anterior de que os sonhos não podem expressar o não requer uma correção. Em outros sonhos, nos quais a não execução de um movimento ocorre como uma sensação e não simplesmente como uma situação, a sensação da inibição de um movimento dá uma expressão mais enérgica à mesma contradição, expressa uma volição que é contraposta por uma contravolição. Assim, a sensação de inibição de um movimento representa um conflito da vontade. Veremos mais adiante que a paralisia motora que acompanha o sono é precisamente um dos determinantes fundamentais do processo psíquico enquanto se sonha. Ora, o impulso transmitido pelas vias motoras nada mais é do que uma volição e o fato de termos tanta certeza de que sentiremos esse impulso inibido durante o sono é o que torna todo o processo tão admiravelmente adequado para representar um ato de evolução e um não que a ele se opõe. É também fácil perceber, com base em minha explicação da angústia, porque a sensação de uma inibição da vontade se aproxima tão de perto da angústia e é tão frequentemente ligada a ela nos sonhos. A angústia é um impulso libidinal que tem origem no inconsciente e é inibido pelo pré-consciente. Quando, portanto, a sensação de inibição está ligada à angústia no sonho, deve tratar-se de um ato de evolução que um dia foi capaz de gerar libido. Em outras palavras, deve tratar-se de um impulso sexual. Examinarei, em outro ponto, o sentido e a importância psíquica do julgamento que muitas vezes surge nos sonhos, expresso na frase afinal, isto é apenas um sonho. Direi aqui apenas, a título de antecipação, que ele se destina a minimizar a importância do que está sendo sonhado. O interessante problema correlato do que se pretende dizer quando parte do conteúdo de um sonho é descrito no próprio sonho como sonhado, o enigma do sonho dentro do sonho, foi solucionado num sentido semelhante por Steckel que analisou alguns exemplos convincentes. A intenção é, mais uma vez, minimizar a importância do que é sonhado no sonho, retirar-lhe sua realidade. O que é sonhado num sonho, depois que se acorda do sonho dentro do sonho, é o que o desejo do sonho procura colocar no lugar de uma realidade obliterada. É seguro supor, então, que o que foi sonhado no sonho é uma representação da realidade, a verdadeira lembrança, ao passo que a continuação do sonho, pelo contrário, meramente representa o que o sonhador deseja. Incluir algo no sonho dentro do sonho equivale, assim, a desejar que a coisa descrita como o sonho nunca tivesse acontecido. Em outras palavras, quando um evento específico é inserido num sonho, como o sonho pelo próprio trabalho do sonho, isso implica a mais firme confirmação da realidade do evento, sua afirmação mais forte. O trabalho do sonho se serve do sonhar como forma de repúdio, confirmando assim a descoberta de que os sonhos são realizações de desejos. E aí Obrigado.